Quando o diagnóstico mais parece uma sentença? Ela tinha 4 meses de idade. O que os médicos disseram? Os médicos disseram que minha filha não iria sobreviver, que ela sobreviveria só até os 6 meses. E aí, Angela? Tudo bom? Você então se dá conta de que precisa de ajuda. Como é que é o seu nome? Alexandre? Dá um abraço e tira o pônei. Chega na porta do hospital e os pacientes estão em cima de um pônei. E todo mundo tá feliz. Você gosta de cavalo? Gosta de bico? Eu já pedi pro meu pai comprar um pra mim e ele falou que quando comprar a nossa chácara ele vai comprar um cavalo junto. Acha que vai demorar? Uhum, uhum, uhum. Mas peraí, a imunidade não é baixa pra quem tá doente? A lógica é que o sorriso verdadeiro, pelo jeito, protege e estimula a recuperação. Gostou do passeio? Sim. Muito legal? Sim. Eu vi você pedindo pra ir de novo. Sim. Mas não tem a consulta pra você fazer? Sim. Dá tempo de fazer as duas coisas? Sim. Eita! Bem, já que tá por aqui, arrisca e entra. Aproveita e curte a apresentação. Pode ser qualquer música? Qualquer música que você escolher aí, Joga. O Hospital da Criança está entre as raras unidades de saúde que funcionam, onde os pacientes são tratados como gente. E desse jeito, descobrem que qualquer doença decididamente não é um defeito. Qual é o pagamento que se recebe por uma atitude dessa aí? O olhar deles. O olhar deles, na hora que olha pra mim, na hora que eu deixo eles ali, ó. Caramba. Você vai ver daqui a pouquinho. E pra quem a recuperação depende de tanto cuidado, o sangue que passa pelo filtro mostra que ninguém tá afim de colocar a saúde em jogo. Conseguiu vencer alguma parte? Consegui a última agora. Não, foi esse o resultado que eu vi, não. Não, foi antes de você chegar. Assim, o visual da Isabel merece um belo toque. Tem algum mocinho que você tá de olho aqui, é? Na maioria das vezes, o dia costuma ser longo em um hospital. Até porque são muitos os exames, as consultas. Neste caso, o pessoal encontrou uma forma de amenizar esse detalhe. Esse é o cantinho da família. Um espaço criado com bastante cuidado pra que as pessoas possam passar boa parte do tempo. Tem gente lanchando, do outro lado uma brinquedoteca, tem ainda um espacinho pra usar em internet, tudo funcionando. E se preferir, como é o caso do Fred, uma sessão de cinema, aí é só se acomodar por aqui e aproveitar. E não se engane, o conforto em nada esconde a gravidade do que se vê em cada canto cuidadosamente preparado. Imagina que isso tá com cara de um quarto de internação. Tá reservado é pro Tiago, que acabou de descobrir que tem leucemia. Assim, no momento eu fiquei muito desesperada, que dia 29 a gente foi transferir pra cá. Aí ele pegou e foi onde que fez todos os exames, o diagnóstico completo, e deu realmente mesmo a leucemia. Mas aí eu fiquei sem chão, eu fiquei assim, desesperada. É que eu não tinha nem noção, no momento, ali no Paranuá, tipo, as condições aqui é bem melhores, né? Que é um apoio, assim, bem mais aconchegante, né? Para as crianças e para os pais. São histórias de luta pela vida que só quem está por perto tem ideia da intensidade. Pra mim foi, assim, parece que eu morri e nasci de novo. Você ainda vai entender o segredo pra que um hospital público consiga 94% de satisfação. Amanhã eu te conto. É pra sorrir e se emocionar. Te espero aqui, no mesmo lugar.